Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês um programinha muito legal, que ele permite que você baixe imagens de alta resolução. Esse programa se chama SS Planet. Aqui ó, SS Planet. Se você clicar aqui ó, nesse link aqui ó, que é o bitbucket.org, você consegue fazer o download das versões, tá? Então a versão mais recente que tem é a versão aqui ó, de julho desse ano. Você baixa o arquivo, ele vai estar compactado, você descompacta ele. Não precisa instalar, tá pessoal? Quando você instalar ele, no meu caso eu joguei aqui ó, no arquivos de programa. É uma pasta. Então aqui ó, vai estar essa pasta aqui, você pega esse arquivo, cria um atalho, botão direito aqui ó, enviar para a área de trabalho, tá? Só abre ele, não tem segredo. Então você abre ele, e ele é bem simples de se usar. Então aqui ó, você tem, se você clicar aqui, você escolhe os servidores, os provedores das imagens, tá? Então por exemplo, se eu pegar por exemplo o Google, e colocar aqui ó, Google Maps. Ó, Google Maps, eu posso colocar Map Google, ó, tá vendo? E aqui ó, eu tenho os níveis de zoom, tá? Vai desde o zoom 1, que é a visão mais macro, até o zoom máximo, tá? E cada zoom vai ter uma resolução espacial, ó, aqui embaixo, ó. Por exemplo, ó, zoom 20, ele tem uma resolução espacial de 55 metros por pixel. Então quer dizer o que? Que o pixel, ele vai ter 1 metro ou 2 metros. Na medida que você vai afastando, vai aumentando o pixel, vai diminuindo a resolução. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui ó, ó, o da ESRI, que é imagem. Às vezes ele demora um pouco pra carregar. Voltando aqui, pessoal, carregou a imagem, tá? Então, imagina que eu quero uma imagem, aqui ó, uma resolução de 2 metros aqui, ó, do Rio Tietê, por exemplo, tá? Eu venho aqui, ó, clico aqui. Eu posso fazer um retângulo, uma poliline ou pela área. Eu prefiro usar essa daqui. Clico aqui. Aqui, ó, eu escolho o zoom que eu tô trabalhando, 17 metros. Tá aqui em download. Aí aqui em Stitch, eu vou colocar aqui, ó, qualidade 100%. Aqui é importante, pessoal, colocar a projeção, o Datum. Coloco igual do Google, que é o WGS 34, que é esse 4326, tá? Eu posso escolher o formato de arquivo, tá? Então, no caso aqui, ó, JPEG, tá? Eu posso JPEG ou TIF, tá? JPEG. E o mais importante, clica nessa opção W, pra fazer o arquivo de coordenada, tá? E aí é só salvar, tá? Você vem aqui, ó, save to. Então, eu vou salvar na área de downloads mesmo. Como base. Dá um salvar. E dá um start. Ó. Salvou. Se você ver aqui na pasta. Ó, base. Ficou o arquivo com mega. Ó. Uma qualidade boa. E aqui, esse base JPW, é o arquivo de georreferenciamento. Aqui, ó. Tá vendo? Ele vai te dar as coordenadas. Só que essa imagem, pessoal, ela está em... Ela está em coordenadas geográficas. Você precisa transformar ela pra coordenadas UTM, né? Pra coordenadas planas. Pra você fazer isso, tem que usar um SIG. Então, no caso aqui, eu vou usar o QGIS, tá? Então, eu venho aqui no QGIS. Vou usar essa versão aqui mais nova, que é a versão 3 já. E aí você adiciona a imagem e reprojeta ela como você quer. Pra você reprojetar também é bem simples. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Abriu o QGIS. Clica aqui no botão. Escolhe raster. Vem aqui. Vem downloads. Aqui você pode filtrar, no caso, o JPEG. Base. Abrir. Adicionar. Olha só. Pelas minhas coordenadas aqui embaixo, ó. Já está em coordenadas geográficas. Olha o dato 1 aqui, ó. 4326. Então, pra você mudar, você clica com o botão direito. Exportar. Salvar como. Tá vendo? Agora, aqui. Ó. Se você clicar nessa opção, ó. Você pode salvar em vários formatos. Tá vendo? Só que não tem o formato JPEG. Ele vai ter alguns formatos diferentes. Então, o melhor é você salvar em Geotif. Vem aqui, ó. SRC. E coloca essa daqui, ó. Que é o pus horário 23. O CIRCAS 2000. É esse código aqui, ó. 3196 e 83. Tá? Tira a opção de adicionar no mapa. E aí, só você clicar aqui pra dar o nome do arquivo. Então, eu vou colocar como. Base. SIRGAS. SIRGAS. Dá um salvar. E um OK. Pronto. Abre um arquivo novo. Descarta. E faz o mesmo procedimento pra. Adicionar. Só que aqui. Ao invés de ser JPEG. Eu vou escolher. Geotif. Ó. Dá um adicionar. Close. Olha só. A imagem ficou um pouco torta. Mas agora sim, ó. Tá na coordenada. Se eu pegar a imagem. E dar um zoom até estourar o pixel. E pegar aqui, ó. A régua. Olha só. Um pixel. Uma imagem com dois metros de resolução. É a mesma coisa que tá aqui, ó. Dois metros e vinte. Tá? Quanto mais você aproxima. Melhora a resolução. E por último, você pode fazer o seguinte. Você pode abrir um shapefile aqui. Um shapefile. Desculpa. Um KML. Tá? Então. Por exemplo. Vamos abrir. Dá um start. Yes. Ó lá. Tá vendo? Ele abre aqui, ó. E aí você pode trabalhar com os seus shapes. Aqui. Se você clicar nesse botão aqui, ó. Placemarks. Você pode deletar. Tá? Não só ser uma camada de layer. Você pode... Edit categoria. Pode dar o nome, né. Por exemplo. Aqui é bacia. E também você pode ir acrescentando outras opções. Como, por exemplo. Adicionar um marcador. Fazer um caminho. Tá vendo? Aí esse caminho você pode salvar como um caminhamento. Uma linha. Você pode fazer... Aqui. Deixa eu fechar. Você pode fazer um polígono. Tá? E salvar ele. Que nem no Google Earth. Tá? E aqui você pode escolher outras opções de servidores. E por último você pode usar a régua para medir o seu caminhamento. Essa régua você pode também salvar como categoria. E também você... Quando você vai pegar a imagem, ó. Eu posso fazer um retângulo. Ó. E quando eu vou salvar a imagem, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Eu posso adicionar o que? As camadas que estão, ó. Ó. A divisível e label. Ele vai adicionar na imagem as camadas que estão visíveis. Sempre coloca essa opção W. E basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Ah. Só uma observação. Essas imagens, elas só têm um problema. Elas não estão orto-retificadas. Ou seja. Dependendo de algumas construções. Vocês conseguem ver a inclinação da construção. A imagem não está orto-retificada. Isso pode ter alguma deformação na hora que você for tirar a área. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Vamos lá.